Mas eu quero que você saiba que meu pai, nem meu tio, não tem nada a ver com isso. Que se você for puxar o histórico da minha família, você vê que é uma família de bem, que é uma família que não deu trabalho nenhum, até agora, para a justiça, diferente de você. Que eu saiba, até onde eu sei, quem foi preso, condenado e ficou preso foi você, não foi meu pai. Então, meu pai não tem nada a ver com quando você for apresentar algo sem provas, procure expor reprovas, porque eu tenho provas que você foi preso e você sabe muito bem do que é. E eu lhe digo mais, vereador Neguinho, quando você for acusar o familiar de alguém, eu peço que reflita na sua família, primeiro, tá bom? Muito obrigado. Vereador Caio, eu quero lhe dizer o seguinte. Gente, você disse que precisa prova para falar aqui. Você partiu, você partiu por uma situação de acusação pessoal. Agora lhe prova, prove aqui nesta casa, seu mentiroso, que eu fui condenado, prove. Eu fui preso, justamente, e vou trazer os dois jurados que eu participei e fui absolvido. Fui preso por uma comandita de covarde aqui, que forjaram um crime para mim. Agora, seu tio saiu fugido lá no Luiz Domingo, lá no Luiz Domingo, no Maranhão. Agora eu não vim aqui discutir isso, eu vim discutir o correto para o nosso município. Isso eu quero lhe dizer, é muito cedo. Você é muito novinho para estar fazendo análise adiantada. E você tem uma vida toda pela frente. Não fique se gloriando hoje, que você não sabe o que tem para acontecer com você amanhã. Não fique se gloriando. Ainda mais da forma que você está iniciando nesta casa. Foi por essa forma que você está iniciando nesta casa, que eu cheguei preso. E me mantiveram preso dois anos, faltou um dia para dois anos. E não tenho vergonha de dizer nesta casa. Mas eu provo que eu fui preso injusto. Eu tenho um documento lá em casa, plastificado para me provar essas coisas, viu? E tanto prova que a sociedade me aceitou e me botou aqui de volta. Agora, você é muito novinho para essas coisas e para esse tipo de acusação. Você tem muita coisa pela frente. Você tem 18 anos. Até você chegar em 65, que nem eu agora, 19 de julho. Vou completar 66. E com orgulho de dizer essa idade. Porque não me troco com menino que nem você. Você não faz o serviço que eu faço. Agora eu vou lhe insultar numa coisa aqui. Eu vou lhe insultar. E lhe convido e prove para o povo. Vamos sair para duas CPIs. Tu vai fazer a CPI em cima das ambulâncias. E provar que elas foram compradas de forma errada. E eu vou fazer duas CPIs em cima do ramal do Jacarecuara e em cima do ginásio. Está fechado o negócio? Feche com o povo aqui. Está fechado? Está fechado. Então pronto. E você dizer na minha cara aqui, rapaz, que você não tinha nada a ver com a construção. A população de Santa Luzia todinha via o teu pai lá na obra. Via o teu tio na obra, porra. E você vim para cá com mentira, rapaz. Não falte com a verdade nesse poder legislativo, rapaz. Tu foi votar aqui para falar a verdade. Agora não vai crescer do dia para a noite. Em cima de discussão que você não vai crescer, não. Você não vai crescer. Nem a plana passaram para tirar aquela selva da madeira. E você vim com carinha de santo para cá, querer defender um bagote de vagabundo, rapaz. Para mim pode ser rico, mas a riqueza do seu tio é dele, não é minha, porra. E não me serve. Agora tu vim querer partir para questões pessoais. Fui preso, sim. E sou orgulhoso de dizer que fui preso e provei que foi injustiça. Agora não fugir. Eu não saí fugindo, que nem seu tio saiu lá de Lourdes do Mendes. Saquearam a prefeitura de lá, o seu tio e o outro tio dele, que é irmão do seu pai, fugiram. Saíram de lá fugindo para a população não lixarem eles. Agora também vá aguardando que você também pode estar com os seus dias contados nessa casa, viu? A justiça eleitoral pode decidir a sua vida a qualquer momento. Acompanhe o seu processo que você sabe. Você pode estar com os dias contados aqui nessa casa. Você quer mexer em coisa? Não, não ache graça não. Vá lá no tribunal e olhe como está o seu processo. na justiça eleitoral, que você sabe. Você pode estar com os dias contados. Vereador Neguinho, você toda vez aqui, você toca no assunto do ginásio, diz que o ginásio está irregular, diz que o ginásio está pingando água, diz que a ripa do ginásio não foi lixada. Mas eu quero lhe dizer, Vereador, que isso você tem que cobrar da ex-gestão. Ou então pedir a solicitação que a empresa, que solicite a empresa que fez a reforma do ginásio e peça que ela ajeite o que está errado lá. E não vir me condenar a dizer que eu sou culpado, ou que meu pai é culpado, ou que meu tio é culpado da obra inacabada, ou mal feita, como você diz, do ginásio. Cobre isso da ex-gestão e da empresa que fez, e não de mim, que não tenho nada a ver. Você disse que todo mundo via meu pai lá na frente do ginásio. Mas eu quero lhe dizer que é direito de qualquer cidadão, luz e esse, entrar numa obra pública e ver como está sendo feita. Mas eu quero que você prove que meu pai participou daquela obra porque o CNPJ da empresa não está no nome do meu pai, o CNPJ da empresa não está no nome do meu tio. Aí eu não entendi de onde tiraram a ideia que meu pai e meu tio estão envolvidos na obra do ramal. Aí disse que o ramal que liga Santa Luzia à comunidade do Jacarecuara está feio. Mas eu quero lhe dizer que lá o ex-prefeito não asfaltou aquele ramal. Eu quero lhe dizer que lá não foi asfaltado. Eu acredito que você, eu lhe convido para andar em qualquer ramal luziense que está daquele estado, por conta das chuvas, por conta do nosso inverno. Aí você vim dizer, vim de lá dizer que meu pai está envolvido e vim dizer que meu tio saiu corrido da cidade de onde eu nasci, Luiz Domingues. Acho que você está sendo infeliz com as suas palavras. Se ele saiu corrido de lá, eu acredito que o nome dele está correndo aí na justiça. Acho que abriram alguma investigação contra ele para saber o que ele fez. E peço que você puxe. Se quiser, eu posso pedir para ele, ou agora, se você quiser, o CPF dele para você, ou pedir para o advogado da Câmara puxar o nome dele, se vê se acha esse tipo de crime que lá ele cometeu. Ou, se quiser também, eu trago para saber se é o CNPJ dele que fez o ramal que liga até o Jacarecuara. Você vem aqui gritar, você vem bater em mesa. Eu quero lhe dizer que isso aí não... Isso dizer que eu tenho que ver com o meu futuro pela frente. Eu quero lhe dizer que isso aí não me amedronta, não. Que eu vim para cá, eu vim para cá, não foi para agradar ninguém. Eu vim para cá, não foi para agradar prefeito. Eu vim para cá para cobrar o que é direito do povo lusiense. E não vim aqui para lhe agradar, não. E quero lhe dizer que quando você for... Lhe digo novamente. Quando você for acusar alguém, se olhe pelo menos no espelho e reflita quem você foi no passado. Porque o familiar algum meu deu trabalho na justiça, que nem você deu aqui em Santa Luzia. E todo mundo sabe. E lhe digo mais, vereador Arnold. Seu tempo foi encerrado. Três minutos já se passaram. Vereador, neguinho em corpo. E, Caio, eu acho que você, vereador, está procurando assim uma bronca, uma briga. Mas, infelizmente, eu vou permanecer em silêncio. Porque você se declarou, no dia da posse, que era oposição. Então, o nosso prefeito pode asfaltar Santa Luzia todinho. Pode organizar o hospital, que já está em andamento. Para ser um hospital, você está vendo a pessoa ser salva, feito cirurgia, feito tudo. E você ainda está batendo, querendo criticar o nosso prefeito. Entendeu? E agora achou que deve partir para a agressão pessoal comigo. Mas, do jeito que você vinha, eu lhe espero. E, do jeito que você vinha, eu lhe provo. Agora, você é muito novo, só está com 18 anos. Aguarde o seu futuro. Aguarde as mudanças da sua vida. Que Deus lhe ajude e lhe abençoe. Que você siga e seja um cidadão muito digno e muito honrado, que nem é seu pai e que nem é seu tio. Viu? Que eles estão lhe botando no mesmo caminho. Porque essa ideia de vir para essa casa aqui não foi sua, que você não conhecia isso. Você não conhecia o poder legislativo e ainda não conhece. Entendeu? Você está vindo aqui mandado para ver se cola. Entendeu? E todas as vezes que você vem mandado, você vem com algumas pessoas cochichando, carregando bilhetes, lhe botando para você falar. Eu venho só eu e Deus e contando com os companheiros nessa casa para a gente trabalhar para essa sociedade. É diferente de você, que você está vindo aqui para brigar. Entendeu? Está vindo aqui para brigar. E não sou eu que estou respondendo processo na justiça, não. O que está respondendo é você. Se eu passei, passei. Estou aqui sã, salvo, satisfeito, feliz pela idade que tenho, feliz pela vida que já passei. Entendeu? Agora você tem muita coisa pela proa. Ainda não fique se gloriando. Agora que você completou 18 anos, eu já estou na sua frente com 47 anos. Para você chegar onde eu estou, você ainda vai viver 47. Então você tem que torcer muito, pedir a Deus que seja sempre assim, da sua casa para a igreja. Entendeu? Para ser um bom homem e a sociedade lhe aplaudir todo o tempo. que é impossível de ser. Agora eu não vou lhe desejar mal, nem lhe desejo porque aconteceu isso e aquilo na minha vida ou porque eu cometi muitos gafes na vida. Entendeu? Vou desejar para você, não. Não desejo porque eu tenho três netos e para eles eu quero o bem. E se isso aconteceu comigo, eu tenho que agradecer a Deus. Se tudo isso aconteceu comigo, eu tenho que agradecer a Deus que eu estou bem aqui hoje, sã e salve que nem lhe disse. Seu uma inveja de você que é novo. Agora vamos dar a brevidade na CPI. E aí nós vamos provar para a sociedade em Santa Luzia quem é quem. E se previna, trabalhe. Vai lá olhar seu processo. Vai lá que vocês têm muitos milhões para comprar desembargador. É só o que seu pai diz e se ninguém se preocupa que nós temos milhões para comprar desembargador. Então, vai lá e compre. Obrigado, chefe. E aqui, para mim, só se trata agora de CPI com você. E o vereador não pediu que a gente não levasse para o lado pessoal. mas o vereador Neguinho que começou, quero que saibam que foi ele que começou essa briga, quando nas explicações pessoais eu pedi, cobrei do Poder Executivo por que que não foi feita as cotações. Ele veio querer dizer que meu tio era isso, meu pai era aquilo. Entende? E queria também voltar ao assunto do Portal Transparência. Por que que ainda não foi? Por que que não foi da Câmara? Por que que não foi da Prefeitura? Já se passaram mais de 60 dias e nada ainda. Eu acredito que o que é público e notório aqui em nossa cidade é que ainda não deu tempo de fazer o Portal Transparência, mas já deu tempo para a sua família inteira, vereador Nó, trocar de carros. Eu acho muita coincidência a família do nosso presidente Arnão Oliveira esperar esses quatro anos para trocar de carro. É coincidência demais. Entende? E vereador Neguinho, eu digo para você que você não é vereador para o povo, que você... Eu queria só pedir uma respostazinha para você porque é que hoje você está no Partido Liberal, PL. Me responda, vereador. Ou você... Porque eu recebi um convite... Um convite mentiroso. Vereador, eu estou falando. Deixa eu falar, por favor. Depois, na sua fala, você me responda. Na sua fala, você me responda. Na sua fala, você me responda. Por favor. Vereador, vereador, eu contei assim... Na sua fala, você me responda. Caio, você já estendeu muito sua fala, já... Não, não se passaram, três minutos, deixa eu falar. Você já teve a sua fala, a sua... Você me responda, não se passaram. A questão do meu tempo é você. Três vezes. Porta o microfone dele, Antônio Luiz. Presidente, presidente, eu queria... Pois não, vereador Neguinho. Eu queria me deixar só mais um recado para o Caio. Caio, eu quero, eu quero, eu quero que eu chegue em casa, a minha esposa, a minha esposa não esteja sendo ameaçada, que nem foi sexta-feira, com áudio, viu? É o que eu espero. Porque seu tio ligou para ela pedindo ajuda, porque poderia acontecer uma coisa muito feia. E eu não tenho medo, nem temo. É que nem eu disse ainda agora, já vivi bem. E vou trabalhar, continuar trabalhando por essa sociedade que praticamente a maioria eu vi crescer. Agora, se seu tio quer cortar a minha vida, que corte. Você, moleque. Todos nós. Muito obrigado. Mais algum, vereador? Mais uma vez. Outro assunto, vereador Caio, senhor. Não. Palavra negada. Alguma, mais algum, vereador, mais algum, vereador? Você teve sua palavra, sua réplica e sua tréplica, vereador. Você passou. Palavra negada. Algum, vereador? Mais algum, vereador? Mais algum,